A gente vai pegar a gavetadinha A gente vai fazer o trenzinho Mais animado do Brasil Simbora, menino! Vamos lá, cima! Trenzinho! Vai, 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 vai! Vira o nosso, deixa esse carregadão, devagarzinho, devagarzinho De seu jeito Simbora, 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 simbora Que bom estar contigo O nosso balão Vamos buscar realmente Dançar até que mente Mais uma canção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade E tem felicidade em seu coração Vai! Sou elisco Estou aqui Pra quem quer viajar Esse balão Super Fantástico Com o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico Com o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Vai pra deixar, vou deixar ele só, vai, vai Continua o pênisinho, continua o pênisinho, não paga não Devagarzinho, devagarzinho pra não descarrilhar Super fantasticamente A música são asas da imaginação É bom, mas depende Que cantar é, repente, mais uma canção Todas as crianças já sabem